Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos fazer mais um vídeo sobre o tutorial do FreeCAD, hoje mesclando as bancadas parte design e a bancada parte. Começando aqui a modelagem, nós vamos trabalhar com essa bancada que é a bancada parte. A bancada parte, ela usa os elementos sólidos ali, primitivos, que já estão disponíveis aqui. Então vou começar a fazer o esboço a partir do que? A partir da criação de cilindros. A forma de modelar nessa bancada é um pouco diferente em relação ao que nós trabalhamos no parte design. Vou selecionar aqui um cilindro, observa que ele já cria esse cilindro para nós na tela. Quando você vem na árvore, você tem todas as informações referentes a ele. E aí você pode entender como funciona isso. Então ele criou um cilindro no eixo Z e a dimensão de posição está na origem, pode ver, 0, 0, 0. Ele tem raio de 2 com uma altura de 10 milímetros. Eu vou alterar aqui algumas características para poder posicionar a nossa peça, que nós vamos fazer a partir desses elementos. Então aqui na posição em relação a X, eu vou deslocar esse cilindro 5 milímetros. Em relação a Y, eu vou deslocar ele menos 20. E vou trabalhar aqui com um raio de 5 milímetros e uma altura para esse cilindro de 10 milímetros. Então ele está posicionado fora da origem agora. Feito isso, eu venho aqui e seleciono mais um cilindro. Observa que quando você faz a seleção desse novo cilindro, ele posiciona novamente na origem. Eu vou colocar aqui 5 milímetros de raio, altura de 10. E a posição desse novo cilindro, eu vou deslocá-lo no X 5 milímetros. Então pode ver que ele está alinhado com o primeiro. E em Y, eu vou colocar como 20 milímetros. Então ele está deslocado em relação ao outro. Ele tem 40 milímetros de distância. Vou criar mais um elemento aqui, cilindro também. Como se fosse montar uma base. Como se eu tivesse ali alguns pilares, vamos dizer assim. E nesse cilindro 2, eu vou colocar um raio aqui também de 5 milímetros. A altura dele, eu vou fazer uma altura maior. Vou fazer aqui com uma altura de 30 milímetros. E a posição vai ser, em relação a X, eu vou colocar como 55. E em relação a Y, vou colocar como menos 20. Ele vai ficar alinhado em relação ao cilindro de baixo. Vou criar mais um. E ele vai formar o plano que nós vamos ter para poder trabalhar. Então, esse último aqui, ele vai estar também com 55 de posição. Pode ver que ele ficou alinhado com o terceiro. E 20 positivo em Y, com um raio de 5 milímetros. E uma altura aí, de 30 milímetros. Então, nós criamos 4 cilindros usando o que? Usando a bancada à parte, como eu havia falado. Observe que eu estou criando aqui um plano. E nesse plano, é que eu vou trabalhar agora com a bancada do parte design. Para poder fazer um esboço. E alcançar esses elementos. Entre aspas, você está criando ali condições para como se fosse executar uma solda, vamos dizer assim. No modelo 3D. Não é uma solda, mas é como se fosse. Para você poder criar outros planos. E trabalhar sem a necessidade da criação dos mesmos. Apenas utilizando o esboço. Então, aqui nós já temos os 4 cilindros. Eu vou trocar de bancada. Passo para a parte design. Quando eu passo para a parte design. Eu venho aqui. Seleciono para ele poder criar um corpo. E vou criar o esboço. Ele pergunta em qual plano que eu vou criar esse esboço. Eu vou criar esse esboço exatamente no plano XZ. E eu vou poder enxergar que os elementos estão localizados aqui. Como vai ser esse esboço? Vou pegar aqui uma polilinha. E vou desenhar um esboço. De forma com que eu consiga depois unir esses elementos. Para poder fazer a criação desse corpo. Então, aqui eu vou criar uma figura. E a partir daí eu vou fazer o posicionamento dos elementos. Para poder coincidir ali com a parte superior de cada um dos cilindros que eu acabei de criar. Então, eu vou colocar as dimensões aqui. Primeiro, as dimensões horizontais. Aqui vai ter 10 milímetros. O cilindro tem 5 de raio. Então, no caso, ele vai ter 10 de diâmetro. Vou posicionar esse elemento em relação à origem. A altura aqui eu vou trabalhar com 10 milímetros. Essa espessura aqui, ela vai ter 5 milímetros. A mesma coisa eu vou fazer para aquele elemento que está do outro lado. Onde eu vou posicionar também esse elemento em relação à origem. Eu vou colocar aqui uma altura de 30 milímetros. E aqui, essa altura do esboço vai ser de 5 milímetros. Agora, eu vou precisar colocar o posicionamento em relação aos eixos. De que maneira? Vou pegar este ponto aqui em relação à origem. Ela vai ter 0. E vou pegar este ponto aqui em relação à origem. Ela vai ter 60. Agora, eu preciso fazer o quê? Ainda tenho 3 graus ali, soltos. Um deles está aqui. Então, esse primeiro, eu posso fazer a limitação aqui. Então, nesta primeira dimensão, vou colocar aqui como sendo 10 milímetros. Eu tenho mais essa outra aqui que está solta também. Mais 10 milímetros. E ainda falta 1 grau de liberdade. Observa que este cara ainda está solto. Eu vou fazer com que ele também seja uma referência em relação à origem. Então, como eu coloquei a cota de 10 aqui para essa parte superior, eu também vou colocar uma cota de 10 aqui na parte inferior. Mas ele já está marcando... Não, é isso. Eu vou pegar este elemento, com este elemento, cota de 10. Então, pode ver que o nosso esboço ali já mudou de cor. Ele já fez o contorno. Só dar um close e nós temos ali o nosso esboço montado. Vou criar o quê agora? Vou criar a extrusão. Venho aqui, peço o extrude. Vou fazer simétrico ao plano. Por que eu vou fazer simétrico ao plano? Porque eu já posicionei os cilindros de forma com que eles fiquem simétricos também a este plano. Então, fazendo simétrico ao plano, colocando a dimensão aqui de 50 milímetros, ele vai cobrir todo o elemento. Dou um OK. Então, nós já temos aí a criação do corpo. Venho aqui, modifico essa visualização para arame. Selecionar este cara aqui. Vou selecionar este outro elemento. Este aqui e este aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um raio para ele poder tangenciar o cilindro. Então, isso eu vou fazer usando o Fillet 3D. Que é exatamente a função para isso. Então, como eu quero ali 5 milímetros de raio, ele vai coincidir com o que eu tenho ali para os cilindros. Dou um OK. Volto aqui a visualização para o estilo padrão. E está feito aí o Fillet para poder coincidir com os cilindros. Aqui nessa face, eu quero fazer uma furação. E essa furação vai ser o quê? Ela vai ser perpendicular à face. Seleciono ali a face. Vou criar um círculo para poder fazer essa furação. Esse círculo eu vou marcar aqui. Em termos de raio, ele vai ter 5 milímetros. Vou trazer este ponto aqui, prendendo na linha. E vou pegar a distância deste ponto em relação à origem. Eu vou marcar ali como sendo de 40 milímetros. Observe que ele vai trabalhar sempre na condição o quê? Na condição do plano que você está desenhando. Dou um Close. E essa furação vai sair o quê? Ela vai sair perpendicular aqui. Então, você pode fazer o bolso ali, no caso, a furação. Ou, você pode também criar ali um elemento que seja perpendicular a essa superfície que você criou. Então, a facilidade para você poder trabalhar mesclando as bancadas é justamente essa. Você poder criar outros planos utilizando o próprio esboço que você está montando. Então, aqui eu vou criar uma furação. Essa furação, ela vai passar, vai atravessar todo o elemento. Não preciso colocar nada simétrico ao plano. Então, aqui nós já temos esse primeiro esboço aí montado com a parte mesclada. Observe aqui, aqui nós temos a furação. Se você mudar a forma de visualizar, você vai poder ver exatamente como que foi feita a furação ali. Posso também começar a fazer outras coisas aqui, né? Porque como eu já criei esse elemento, e eu tenho um corpo sólido agora, a partir do momento em que eu posso fazer a junção desses caras. Tanto trabalhando na parte, na bancada parte, quanto na bancada parte design. E, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que mostro como fazer essa parte mesclada. Esquece de deixar seu like no vídeo, faça inscrição no canal, e até o próximo vídeo.